Oi, gente! Tudo bem? Então, gente, estou aqui para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, gente, no canal, não esqueça, porque assim vocês me dão um incentivo para continuar aqui trazendo o conteúdo da guarda para vocês, tá bom? E se você ainda não me segue também no Instagram, se você tem Instagram, procura lá Porto Guarda. Vou deixar o meu arroba aqui também para que vocês possam me encontrar lá no Instagram, porque o Instagram tem muito conteúdo bacana, gente. Como vocês sabem, o canal aqui do YouTube é muito recente. Eu comecei esse canal aqui em janeiro desse ano e o Instagram já tem há mais de um ano, então tem muito conteúdo lá. Se você está interessado em saber mais sobre a guarda, não deixe de passar lá no meu Instagram, tem muita coisa salva no destaque, tá bom? Bom, gente, mas o que a gente vai falar aqui hoje? Uma das coisas que as pessoas, logo que começam a pesquisar sobre a guarda, descobrem, é que a guarda é a cidade dos 5 Fs. Mas o que significa esses 5 Fs, Renata? Vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Bom, os 5 Fs da guarda são forte, farta, fria, formosa e fiel. Vamos falar de cada F? Bom, gente, para começar, eu queria dizer para vocês que não existe um consenso geral sobre a explicação desses Fs, ok? Mas essa explicação, essa definição dos Fs que eu trouxe aqui para vocês é baseada na maioria das informações que eu obtive a respeito dos 5 Fs da guarda, ok? Então, o primeiro F seria forte, né? F de forte. Por que forte? Porque a guarda, ela é uma cidade fortificada, assim como tem várias, né? Aqui em Portugal que tem aquela fortaleza, as muralhas, enfim, a guarda tem um castelo da guarda que é a torre de homenagem. Na verdade, a torre de homenagem foi o que sobrou do castelo da guarda, mas é uma edificação muito grande e ela fica na parte mais alta da cidade. Então, ela impõe respeito, sabe? Passa, assim, uma noção de força, realmente. Então, o F de forte vem por conta do castelo da guarda e por ser uma cidade fortificada, né? Tem as muralhas e ainda hoje existem ainda partes da muralha, principalmente no centro histórico da cidade. O segundo F seria o F de farta. Ah, gente, e a ordem dos Fs também não existe consenso para essa ordem, não, tá? Eu que coloquei nessa ordem aqui, já encontrei essa ordem em alguns sites, mas também já encontrei outras ordens. Então, não se prenda a primeiro F, segundo F. São cinco Fs e cada F tem sua explicação independente da ordem, tá? Mas vamos lá, minha ordem, segundo F, farta. E por que farta? O F de farta vem por causa da riqueza do Vale do Mondego, né? O Rio Mondego é o quinto maior rio de Portugal e ele é considerado, assim, um rio com água muito boa, né? É muito bom para pesca. Por conta do Rio Mondego, o Vale do Mondego, tem terras muito produtivas, né? Para a agricultura, no geral, e também para a fauna, né? A natureza, de modo geral. Então, faz muito bem para os animais, tem muitas espécies de aves, né? Nessa região, para a pesca, como eu falei, é muito bom para pesca, para a agricultura, no geral, e também para a criação de animais domésticos, como vacas, cabras, ovelhas. Então, tem muito isso por aqui, né? Então, por conta da fartura do Vale do Mondego, né? Dessa riqueza da terra e da água, é que é dado esse F de farta. Terceiro F seria o F de fria. Ah! Vocês acharam que ia faltar isso? Não podia, né, gente? Todo mundo sabe que a guarda é bem fria. E, claro, esse F vem por conta da proximidade com a Serra da Estrela, né? A guarda, o conselho da guarda fica no pé da Serra da Estrela, muito próximo, realmente. Tanto que é uma cidade que neva todo ano, né? Se vocês não sabem, fiquem sabendo que o inverno aqui na guarda é muito rigoroso, chegando a nevar, né? Então, por conta disso, não podia faltar o F de fria, obviamente. Bom, gente, o quarto F, eu confesso, assim, que deu uma estudada pra poder explicar pra vocês, mas não domino a história de Portugal, né? A história das crises e dos reinados pra poder explicar melhor esse F pra vocês. Mas o que eu sei é o seguinte, que durante a crise de 1380 e pouco, que foi quando um rei de Portugal faleceu sem deixar herdeiros, né, homens, ele só tinha uma filha, que se chamava Beatriz, que casou com o rei de Castela, tá? Tu quem não sabe, Castela fica na Espanha, né? Então, era um rei da Espanha, né? Então, quando ele morreu, claro que esse rei viu, esse rei de Castela viu uma oportunidade de dominar Portugal, porque ele era casado com a filha do rei de Portugal. Mas, nem todo mundo aqui em Portugal concordava com isso, né? Existia a corte portuguesa que estava tentando escolher um novo rei, né, pra ocupar o trono. No entanto, alguns conselhos já haviam feito acordos com o rei de Castela e que aceitava a unificação, porque a ideia do rei de Castela era unificar Castela, Leão e Portugal, tornar tudo um reino só. E uma das coisas que o rei de Castela tentou fazer foi entrar em Portugal pela guarda. Só que chegando aqui na guarda, o Alcaidemor, não sei se é Alcaide ou Alcaidemor que chama, mas é uma espécie de governador, né, guardião do castelo. Cada província tinha, né, o seu guardião do castelo, a pessoa que protegia a província. E esse Alcaidemor daqui da guarda era Álvaro Gil Cabral, que é o trisavô, era, né, o trisavô de Pedro Álvares Cabral. E ele se recusou a entregar as chaves do castelo da guarda. Então, por isso que vem a palavra fiel, porque ele foi fiel ao reino de Portugal, ele foi fiel à nacionalidade, enfim, né, enquanto outras províncias vizinhas, como, por exemplo, o Minho, Trás-os-Montes, parece que já tinha feito acordos com o rei de Castela e a guarda se recusou. Ele não aceitou entregar as chaves da guarda e disse, pão, aqui não. Pode voltar pra Espanha, porque aqui pertence a Portugal. E ainda, gente, relativo a esse F de fiel, é que tem aquela gárgula que eu mostrei no meu último vídeo. Não sei se vocês viram o último vídeo, que eu faço a parte 2 do centro da cidade, né, do projeto Conhecendo a Guarda, em que eu mostro a sede da guarda, a catedral. E na catedral, que tem um estilo gótico e manuelino, existem várias gárgulas. E uma delas é uma gárgula muito, como posso dizer, mal criada, que é um traseiro, né, que é uma estatuazinha de um traseiro virado pra Espanha. E essa gárgula, ela foi criada justamente com relação a essa postura que teve o Al-Qaeda de Morda-Guarda quando ele deu, literalmente, uma banana pro rei de Castela e não entregou a cidade pra Espanha. Então, essas nádegas são viradas pra Espanha. É uma postura em deboche, né, em relação a essa tentativa da Espanha de dominar Portugal. Como eu falei pra vocês, eu não tenho detalhes dessa história. Eu não sei quem tá dar certo e quem tá dar errado. Mas sei que o fiel vem por conta dessa resistência, vamos assim dizer, da Guarda de não ter cedido à Espanha nesse momento de crise, né, em que poderia ter sido unificado. Portugal poderia ter sido unificado com a Espanha nessa época. Bom, o quinto F, pra terminar, é o F de Formosa, que não podia faltar também, né, gente? A Guarda é linda, eu acho que esse F dispensa explicações. A Guarda é realmente uma cidade muito formosa, muito arborizada, tem construções antigas, né, um centro histórico muito bonito, tem a Catedral, que é um espetáculo. Então, assim, todos que vêm na Guarda acabam apreciando, né, a beleza da cidade. Então, esse F ficou por conta da beleza natural e também arquitetônica, enfim. A cidade é muito bonitinha, realmente, então, por isso, merece ser chamada de Formosa. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curtinho hoje. Não deixem de assistir os próximos vídeos, que eu vou continuar mostrando a cidade pra vocês, tá bom? Não se esqueçam também de deixar nos comentários. Caso você tenha outras explicações pra esses Fs, ou se você mora aqui na Guarda, ou conhece bem a região e tiver algo a acrescentar sobre essas explicações que eu dei, por favor, fiquem à vontade. Como eu disse pra vocês, eu não domino nada e tudo que eu falei aqui hoje foi pesquisando na internet e conversando com algumas poucas pessoas aqui da Guarda. Mas, como eu disse, não existe um consenso. Então, pode ser que existam outras explicações, tá bom? Um beijo e até a próxima!